Ok, então agora, que dê? Aqui, vou apagar o meu arroz. Eita, nós, gente, ó. Que dê o arroz, gente? Valeu, Fábio. E daí, outra coisa de arroz. Pega aqui, né? Aqui não cabe mais de doce nenhum, viu? Ah, esse eu não gosto, mas... Esse é o jazim, imagina. Não cabe mais, não, meu amor. Ropo, essa panela você faz com as duas ou três? Não, eu não vou fazer mais de doce também, não. Só duas. Eu vou fazer arroz com rata, gente. Eunice, eu quero mandar um beijão para o cumpadre Edmilson. E também para o William Silva. Feliz aniversário, William. Você é dez, amor. Então agora, ó, com o Márcio Maria, hoje tem o maior evento aqui, ó. Bem em Bosta, né? Na casa da minha... Da Consuelo. Hoje tem um almoço aqui com a família dela. Parabéns. Ó a feijoada, gente, olha. Olha a feijoada, olha. Olha que chico, ó. Olha a feijoada. Então aqui, tá vendo a feijoada, ó? Essa panela de feijoada aí, tá vendo? Vai ser mais de cinquenta pessoas que vêm comer. Né? Então nós estamos aqui fazendo esse evento maravilhoso. Ó, olha que delícia, ó. Viu, gente? Ó que maravilha, ó. Ó. A feijoada tá uma delícia, ó. Viu? Tudo que você tem direito, né? Nessa feijoada. Cadê a couve? Traz lá pra mim. Deixa eu mostrar. Então agora eu tô fazendo aqui o arroz. O arroz, gente, ó. Você afoga ele, né? Afoga o alho. Deixa o alho bem amarelinho. E você... Ó, ó. Gostou ele? Tira uma água fervendo e coloca aqui no fogo aqui pra mim. Porque eu vou precisar pra afogar o arroz. Esse é o arroz mineiro. Arroz com rato. Olha a couve, ó. Que delícia, ó. Couve bem picadinha, bem miudinha pra comer com feijoada. Tá vendo? Olha que delícia, ó. Bom demais. Pode ser. Beijo do comadre de maria pra você. A senhora tem sal daí. Eu sei, eu sei. Vou guardar isso aqui, então. Guarda, pra guardar. Aqui a água tá vazando aqui, viu? Tá vazando. Aqui tem luz esse negócio aqui. Como é que você liga aí? É só dozinha aí. Por aí. Aqui, ó. Ah, beleza, ó, gente. Olha que maravilha, ó. Tô aqui fogando o arroz, ó. A cozinha com a Maria hoje tá aqui em bordo. Num evento aqui de família. Olha que maravilha, ó. Tá vendo o arroz? Delícia demais. Então agora, gente, ó. Guardar a bruna. Manda um beijão para o comadre, para o comadre de William Silva. Ah, e aí, pessoal. E aí, galera? O comadre hoje tá aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou bater o bolo, né, também? William Silva, feliz aniversário, amor. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe, te guarda, querido. Então agora, hoje, a gente tá fazendo aqui. Onde tá a bruna? Onde tá a bruna? Não sei se vou adorar pra deixar comer. Não, não vou comer mais na hora, não. Não vou comer mais na hora, não. Tá bom, tá bom. É assim mesmo. Tem que comer na hora certa. Tem que comer na hora certa manhã, não? Eu acho que a gente não sabe. Né? Não é. Tem que ter água fervendo. Tá aí. Gente, nossa, o comadre é bom demais, viu? Maria do Carmo Aquino. Beijo pra vocês, comadre. Lindas. Então, aí eu tô fazendo esse arroz, ó. Vamos fazer um arroz aqui, né? Bom demais mesmo. Essa feijoada tá uma delícia. Tá uma maravilha. Muito boa mesmo a feijoada, viu, gente? Pode poder morar no nosso padrinho comer um monte de óleo. Quem? Eu. É mesmo, gente? A feijoada tá pronta, só dá pra comer. Bom, gente. Olha que delícia, gente, essa feijoada. Olha que maravilha, ó. Essa feijoada tá uma maravilha, a feijoada. Né? Então... Essa feijoada tá delícia demais. Olha, gente, que maravilha, ó. Eita, nós, ó, maravilha. Maravilha, muito demais. Parabéns, viu, William? Então, uma delícia essa feijoada, viu, meu filho? Pode vir um pouco pra banho. Pode comer já, Maravilha. Muito bom, né? O arroz tá pronto. O arroz tá pronto. O arroz do Michel já tá pronto. Pode comer, né? Olha lá. Já tá prontinho, meu amor. E aí, Isabel, você colocou aqui, a água tá esquentando, né? Eu não liguei o fogo, não. E por que você não ligou? Que cozinheira é essa? Não, eu não sei. Aqui, ó. Não, a da frente é essa aqui, ó. Ah, a Michelle sabe ligar aqui. Eu não sei me ligar. Tá indo. O meu não é grudão, não. O meu não é grudão, não. A gente tem um pouco de beijão com a água. Procura uma pia pra tirar. Pega aí, ó. Deixa eu ver com as pedras aí. A gente tem um pouco de beijão com a água. Não, agora eu vou bater o bolo, né? Que eu tenho que bater o bolo. Tá bom, não tá, Isa? Delícia, não tá? Muito bom, meu. Bate a cobre, mãe. Quer comer? Não, não. Eita, nós, viu? Que a festa até é boa aqui, viu, gente? Vai aí, pra ajudar. Cuidado aí, que vai queimar o orfão, hein? Então agora, eu sou do jantar, que eu tô terminando de apagar o meu arroz. O arroz tá ficando aqui, ó. Que togadinho, viu, gente? Minha mãe manda beijo. Manda beijo pra dona Lili. Feliz aniversário aí, dona Lili. Dá um abraço no William Silva pra mim, viu? Beijão, cumpadre, William Silva. Ó que delícia. Beijo pra dona Lili, beijo pra William Silva, pra Wesley Silva, pra Emily Silva. Então, gente, ó. Tá muito bom essa comida aqui, viu? Tá ótimo. Então agora o arroz já tá fogadinho, ó. Você vê que ele tá fogadinho. Fica tostadinho, tá vendo? Olha que maravilha, ó. Aí eu vou colocar uma água nele e vou deixar ele cozinhar, né? Aí eu vou ter que colocar sal. Tem sal pra ele ter, né? Então tá bom. O que você tá procurando, Isabel? Pode apagar, pode apagar aí. Vou colocar mais água pra ir na caneta e deixar assim, vai, né? Então agora eu coloco a água, tá vendo? De jeito que a água cobre o arroz. Mas não pode colocar muito, só que cobre o arroz. Aí agora eu vou deixar ele cozinhar. Coloca um pouquinho de sal, né? Isso. Vai dar ótimo. Cadê a tampa dessa panela, Isa? Isa, cadê a tampa da panela? Então agora eu vou abaixar, né? Pra ele cozinhar em fogo baixo. Não. Porque ele não pode queimar. Vê se tá visto. Então agora eu vou deixar o arroz cozinhar, né? Em fogo baixo. Não é essa tampa, não. Vou menor. Opa, vai. Ok, então agora eu deixo o arroz cozinhar, é. O arroz tá cozinhando, né? E beijão para o William Silva, né? Pelo aniversário dele. Eita, nós. Não é compadre o William Silva? Beleza. Então agora eu vou bater um bolo. Vou bater um bolo aqui pra nós, né? Eita, nós. Bom demais. Deixa eu bater um bolo aqui pra nós. Deixa eu bater. Cadê o liquidificador, gente? Olha aqui, ó. A água. A água com limão. Olha que maravilha, ó. Tá vendo aí, ó? Águinha com limão, morango, né? Muito boa mesmo, ó. Viu? Essa é a aguinha com limão, ó. Morango e limão, ó. Uma maravilha, ó. Muito boa, viu, gente? Nossa, uma delícia pra gente... Né? Quem tá aí no calorão, refrescando. E é bom pra saúde. Ei, tia, como é que tá essa feijoada, hein? Com mais, tia. Tá boa demais. Maravilha, né? Bom, mas bom mesmo. Com mais de tia Fia, já tá soboreando a feijoada. Tia, vamos. Com mais de tia, obrigada. Com mais de tia, obrigada. Então agora eu vou bater um bolo, né? Eu vou fazer um bolo de mandioca, aí, tem. Já descongelou? Cadê o vidro do liscador? Aí eu vou fazer... Né? Uma delícia. Também vou fazer um bolo de banana. Não, não. Tá tendo que dar o outro aqui, tá, não. Porque a gente quebrou. Pode quebrar? Quebrou. Quebrou. Caiu aí o gelado do lado, aí quebrou. Aqui. Ah, aqui, ó. Onde tá o outro? Tá. Ô, Consuelo, olha a concha. Tá com a marca da mandana? Agora, aí, ó. A minha comade de tia tá aqui, saboreando a feijoada, gente. Eita, nóis, né, comade? Tá bom demais? Ah lá, comade de pia, tá bom essa feijoada? A cozinha com a Maria, a senhora gosta muito da comida? Eita, nóis, ó. Minha comade tá aqui, gente. Com meu cumpade aqui, ó lá. O meu cumpade de custódia lá, escondendo ali atrás, ó. Tá todo mundo aqui desgustando a feijoada aqui da cozinha com a comade. Né, a cozinha com a comade Maria, gente. Ó, beijo pra todos vocês. Tô aqui no maior evento aqui. Uma maravilha, bom demais, ó. Gostei. Né? Olha lá, ó. Eu não vou deixar o senhor, que eu tenho que botar uma saída. Ah, você vai estar... Onde é que tá indo a minha assistente? Olha lá, a minha assistente já tá saindo, olha. Me deixando aqui na mão de calão. Ó, você vai deixar o senhor, que é isso? Eu cheguei por uma hora, hein? Comade, onde você vai? Comade, que bobiça é essa? Essa comade já tá me abandonando, que é isso? Já vai cair na bagaceira ali, ó. Comade, essa comade é lá de Belzonte, ó. Comade Sandra Guido. É lá de Belzonte, olha que linda, ó. Tá aqui conquistando um cumpade aqui. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Não pode conquistar não, ó. É, sabe aí, ó. Né? Compares, o senhor não pode conquistar mais nada, né, cumpade? O senhor já tá reconquistado. Já tá conquistado, já. Não, não. É, não, mas é mesmo, é verdade. Então agora, gente, eu vou fazer o bolo de mandioca. O que é melhor? Ei, Ti, vou fazer o bolo de mandioca agora, ó. Não, mas é bom fazer amizade. Não, a gente tem que fazer o melhor. O melhor é a amizade, né? É, não, é. E a amizade, a amizade com os amigos. Ai, sim, verdade. Gente, ó, bolo de mandioca, ó. Um quilo de mandioca ralada. Cadê o ovo, Consuelo? Cadê os ovos? Ei, Gretchen, pega os ovos aí também, porém. Cadê o ovo? Nossa, pois é, cumpade. Nossa senhora, pode não, mãe. Eu tô feliz que o senhor casou muito bem casado, não fala? E ele é linda, ele é maravilhoso. Que linda, não é? E cuida do senhor muito bem. Eu tô feliz da vida. Eu tô feliz da vida, porque o senhor casou muito bem casado. Ele tá feliz, não fala comigo. Eu não quero ser irmão. Então agora eu vou bater, sim. Beijo para o cumpadre, Lilian Silva. Feliz aniversário. Lisa Cruz. Beijo, querida. Agora, hoje nós estamos aqui na casa da comadre Consuelo. A comadre Consuelo é a minha comadre, é linda, maravilhosa, olha. Tô na casa dela hoje, o maior vento aqui na casa dela, viu, gente? Mais de 50 pessoas tá chegando aí pra poder almoçar. Mas aí chega, né? Nós vamos comendo devagarão. Nossa, só poderá comer e enxergar, né, Meirinha? Gente, eu falei, eu vou lá e vamos ver. É mesmo, que verdade. Nossa. Bolo de mojão. Aqui, você tem que aumentar um pouco. Qual te dá que você põe no frango? Ó, quatro ovos junto com a mandioca, viu, gente? Deve ser 380, que acho, né, parecida? O frango ali, parecida? O frango tem 480, né? Como? Olha, você sabe, Zé Bolo. Vem que esperei morar mais. Meirinha aí, como é que tá, Zé Bolo? 380, não é? É, 180, 350. Ai, amor, eu já fiz bolo. Nossa, que comadre poderosa, essa comadre Meirinha. Tá linda demais, olha. Mas tá chique demais essa comadre, viu? Você tá beita comadre. Que belezaura é? Eu sou bonita. Que belezaura é essa? Comadre, você vai. Tá bonita, mas a gente fala que tá bonita. A gente é bonita. Que belezaura é essa comadre ou você vai? Você vai. Eu tô de zóio, não sei comadre. Eu tô de putuca, não sei, viu? Eu tô de putuca. Essa comadre tá bonita demais. Que belezaura, gente. Nossa, que risco. Mas não é belezura essas comadre, viu? Agora eu vou colocar também duas colheres de manteiga. Também vou trabalhar até seis. Duas colheres de manteiga. Não, é só dez mil. Ele só vai dar no seu sujeito. Ele vai voltar. Já foi? Em Creuza? Em Creuza, onde é que tá o sal? Sal. É a Creuza que tá sendo assistente. Que é o meu sujeito do outro. Não, não é pra guerra, não. Tá no exército. É igual a tinta de guerra. Ah, o Michel foi bom. Não, ela vai voltar. Mas aqui, tia. É, mas a gente vai buscar o carro aqui em porta. Não, é de ônibus. É três horas aqui. Ah, mas não foi porque ele não entrou. Uma pitada de sal, né, gente? Uma pitadinha de sal. Tá. Depois ele volta? Não, você ia ficar quente. Você. Não, eu não tinha que ir. Tu tá bem? Eu não gosto. Eu vou comer. Eu fui feliz. Eu fui. Eu te dou, ó. Muito, muito. Agora, minha gente, a manteiga, o ovo e a sal, né? Então, agora a mandioca. Eu vou bater. E bata aqui. Dá uma batidinha. O melzinho. Tá bom? Aí, ó. Agora você bateu no bolo de noz, ó. Olha lá. Minha mãe que tá comendo já. Aí, ó. Vamos almoçar. Bora comer na casa dos outros, aí. Ó, que delícia, ó. Essa feijoada tá boa demais, viu, gente? Ok. A broma só depende do almoço. Você vai comer a broma agora, você não vai almoçar. Não, não vai almoçar, bota aqui não, porque é, pode, tá da hora. Deu cheiro. Espanta as, não. Que delícia. Mas tá delícia, bota. O cheiro foi nova? Não, eu vou colocar o cabelo do menininho. Vamos almoçar. Quem tá comendo na mão aí, então? Hã? O que você tá fazendo aí? O que? Bolo de mandioca. Tem broma, grato de barco. É light? É light. É uma coleta no mercado. Dá-me light. Eu não te largo. O que você ia me levar na roupada hoje? Por que você não vai? Por que eu vou sozinha? O que você vai sozinha? E volta acompanhada, ué. É, eita nóis. Você esfregou a gente a vida toda quando eu gasto. Uma lata de leite condensado. Aqui, ó. Você queimando nada não, filho. Vou tirar uma foto pra pôr no Facebook, que eu vou... Segue você aí. É mesmo? Cega aqui, Antônio. Vou nada? Por lá. Se você não agarrar eu agora, não sei agarrar mais, não. É. Dá um jeito aí, Dutinho. Mas você fala que ela diz que é dividida matando? Agora, a lata de leite condensado, né? Antigamente não fazia isso, né? Os leite condensados é tudo como isso aqui. Rapaz, fica no dedo. Aqui, ó. Deu o dedo, não calma nada. Deu o dedo, não calma nada. Essa comadre gostava de ficar passando o dedinho na lata de leite condensado. Passa. Aí agora ela pegou e ficou e... Cortou o dedo. Aqui, vem cá, ó. Essa aqui agora vai passar o dedinho na lata, ó. Essa minha outra comadre é a Bela. Posso saber passar o dedinho? Passa, vai passando. Vamos fazer o juramento do dedinho. Me dá o seu mindinho com o meu mindinho. Ai, a minha irmã foi e voltou, mas não, né? É, menina. Tá desse jeito, ó. O negócio tá feio pra procurar. Com o meio, ó. Ela gosta aqui desse estado ali. Então, agora? Tá com leite de coco. Ele cuida das câmeras? E ele é quem? Ele é verão. Quem? Olha, isso. Só não fica pra trás, não. Se falar, só ela... Queira a forma, Tô Suelha, de colocar o bolo de mandioca? Eu gosto do bolo de mandioca porque a gente não coloca a fêmea. É eu e a bolo de mandioca. Vai dar pra mim. Gente! Eu vou sabonar, por quê? Eu vou mostrar uma coisa. Fabrício. Fabrício tá... Dormindo? Dá pra ponte? Dá pra feijurar. Tá, 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 tá. Que bom, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos fazer um jurambê. Um pedidinho. Eu vou colocar a fêmea. Eu vou colocar a fêmea. Tá, 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 tá. Eu vou colocar a fêmea. Tá, 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 tá. Eu vou colocar a fêmea. Eu vou colocar a fêmea. Onde é que tá a fêmea de colocar a sá? Ui! É isso, manteiga, né? Pode guardar a sá. Onde está a fêmea? Onde está a fêmea de colocar a fêmea? Onde está a fêmea? Onde está a fêmea? Não pode pôr foto nesse bote, não. Quem não pode? Ah, eu já, tá, já. Não pode pôr no peito, mas no meu peito é o que quiser. Ah, no meu também eu falo, não tô aí, eu falo, eles não pagam minhas gotas. Ai, Senhor, só Jesus, né? Essa minha comadre é o forte, né? Vamos fazer o juramento. Vamos fazer o juramento. O que é isso, menina? Me respeita. O que é isso, menina? O que é isso? O que é isso? O que é isso? a um poste não, Thiago o que? o que? não, não tá agora? não, não tá o pessoal que gosta de falar com foco olhe o pessoal, que gosta de foco tipo de cerveza, não enrolar ele, ele vai não, não está não, ele fica mais não, ele ficaanderam a língua né, mãe? e os peitos de fora aqui, ó Gente, nossa, ela caiu lá. Olha aqui. Fazendo o que que ela falou mesmo, mãe? Só caiu? Não caiu de madura? Tem a... Olha a minha garçeta. Vamos pegar uma garrafa aqui. Vai, Felipe. Tem um negócio aí, ela vai fazer uma garrafa aqui. Gente, ele segue na feijoada, não é, gente? Você tá na marinha, mãe, na mesa lá? Na feijoada, na sua feijoada, ela escuta. Ah, é? Só fala, Marcelina, americou. Cadê Celina, gente? Ele é pro Marcelino, é pro Marcelino, ó. Beijão pra você ver com a Marimaril, ó. A tia Figenia. Aí Bonete. Todo mundo dando beijão. É com mais pra vocês, viu, gente? Não, ela tá querendo ver a senhora. Ah, acho que pode. Ah. Ela quer ver a senhora. Ela não quer dinheiro, mas quer ver a senhora. Ela viu aí a senhora. A gente também não tem não, mas a outra, né? Agora, uma linha. O que você vai fazer com a couve? A couve? Deixa a couve aí. Ah, olha lá de catá. Nossa, você já comeu toda? Não, não é mentira. Ó, pode só entender um boiinho de couve, porque você não comeu na couve tudo. Não, a gente tem que comer só a couve, só. Deixa a gente espantar, não. A couve é assim mesmo. A gente comeu é assim mesmo. Você joga, você joga assim a... Pode comer, né, gente? Pode comer, né? Só lembra que a couve tem que dar pra todo mundo. Nossa, a titinha, é isso. A comadre mãe tá adorando. Olha lá, gente, ó. Eita, cozinha, revertada. Passarinho que acorda. Passarinho que acorda. Passarinho que acorda. Passarinho que acorda. Guarda. Aqui. Você está dormindo. Você está dormindo. Só me chamar de você. Você tem ele. Ok, mas está bom. Não me enlouquece nada. Tem nenhuma foma para você dormir não? Que horror. Não está delícia, mãe, essa feijoada? Eita, mãe. Vai, vai comendo logo isso. Você está esperando aí. Para que a Rosa chegar aqui, ela pega. Se você tirou gordura da feijoada, você vai passar pronto. A Rosa, pega uma pedra de gelo ali agora. Coloca o seu prato. Aí coloca a pedra de gelo dentro do prato. A gordura que tiver nela vai agarrar no gelo. Você tira e joga fora. É bem simples. O que é? Não tem segredo. Você vai comer uma feijoada, viu gente? E você não quer comer a gordura que está na feijoada. Pega uma pedra de gelo. Pega uma pedra de gelo. Coloca dentro da feijoada. Toda gordura vai agarrar no gelo. Você pega o gelo e joga fora. Pronto, a Rosa está ao vivo? Desconecta aí. Beleza, beleza, beleza. Nossa, nós é nós. Desconecta lá o que eu falei. Já foi. Já foi. Não dá nada não. Se der um pouquinho. Vem, menina. Nossa, não é só nós, ué. Nós é festa. Oi, Simoel. Então, esse aqui é um coco. Eu coloquei agora. Vocês podem colocar 250 grão de coco ralado em 1 kg de mandioca, viu gente? Pega uma por cima. Todo mundo vai ser confuso. Gô, é azul? Bel, vai ser. Tá bom, tá? Tá bom, tá bom. O frango agora já está ficando delícia. O arroz, olha que maravilha. Olha que maravilha gente, olha que delícia, agora eu vou deixar ele secificado dentro do assalto do dia, nada, é um arroz sorrado, está vendo, é uma maravilha esse arroz sorrado, e vê se sente a cozinha está presente. Muito bom mesmo. Vou ajudar a você cozinhar hoje. É mesmo? Que maravilha. E eu fico feliz que você vai ajudar. Eu vou ajudar a comer. Vai ajudar a comer, que linda. Bom demais. Você não esperou falar, olha. Pois é, você vai dar para comer, né amor? Então agora, mole para nós já está comendo. Por isso a Maria gosta de cozinhar, para todo mundo comer. Eu gosto de ver todo mundo comendo. Só que assim, eu falei com a Michele, só três pacotinhos de couve, eu acho que é pouco, tinha que ser mais. Mas está bom, se acabar, acabou, não é Bussuê? Não é? Não é, né? Não é, não é? Hã? É, mas ó. Vendo de milho, vendo de milho, vendo de milho aqui. Porque? Você está lá na nossa cadeira, o pacote? Ah, ainda está bom. Vai para comer, se acabar, também acabou. É. Agora você vai fazer café e vim comigo. Ah, se vier, melhor ir de bom para nós. Nós fomos de novo. É? Aí fomos duas vezes, né Isa? Eu acho que é um bolo, sabe por que não é bolo? É um bolo mais caro para mim. Por quê? Eu não gosto não, Meirinha. A mãe me ensinou? Você está lá na mesa? Tia, só me ensinar a Meirinha a... Ó gente, eu te dou esse bolo de manjoba e de ar espinho, uma delícia. Maravilhoso. E a brola com cremosa? A brola já está pronta. Eu fiz ela, o cerdinho, pergunta a conta. O cerdinho tem uma guardadinha aí, não é a conta? Dizeram que ia pegar um bolo. Não, não vai guardar, não vai dar ninguém, não. Exatamente. Depois que ele vai dar uma pedra. Que gracinha, gente, eu adoro isso. Uma maravilha, ó. Esse é o bolo de ar de mim. Agora eu vou colocar ele para assar. Ó, que maravilha, ó. Michele Fernanda. Beijo para você, comadre. Ó, que delícia, ó, que maravilha. Rosalba Canduri. Beijo para você, Rosalba. Então, agora, esse é o bolo de ar de mim. O bolo de ar de mim. Então, agora eu vou... Coma! A cozinheira nunca come, né? É, cozinheira só gosta de cozinhar. Comer mesmo que é bom, não come não. Quem? Vê, vestido. Ah, menina, esse é aí, ó. Essa é a fome, tá? O que é isso? O que é esse sabor aí? Vou tirar a mão aí pra ver. Hein, Risa? O que a gente tá passando pra baixo não coloca o bolo em cima não? Aí só cozinha uma, só assa uma coisa? Não, eu vou passar a ponte aí. Eu vou colocar aqui embaixo. Mãe! Agora, amor? Eu tô consumindo pra você, peraí. O que deu, Michele? O pai não voltou, não? Não sei. Pois é. Ah, é, porque o menino tem que ter balaninho pra ele. Gente, mas essa... Esse evento tá bom demais, viu? Aqui ó, a Isa tá aqui ó, desgustando. Olha lá. Isa, que tal essa comida com mais barilha? Denise, você gosta demais? Eu quero é a broca. Não, a broca ali guardadinha. Ó, Consuelo, é só querendo a broca, viu? É, a broca. Deixa aí que eu acho que eu vou fazer mais burro. E aí, tia? A gente tá descansando da feijoada. Come mais feijoada. Eu tô falando aqui com a broca, não fica salgada. Não, não pode ficar salgada não, mãe. O negócio é esse. Bebe água de limão agora. Que delícia, né? É bom água de limão. Vou pra senhora lá, mamãe, ó. Mãe, toma água de limão, viu? Ah, toma. E aí, tá boa, Creuza? Ótimo. Cadê o Tiago? Ei, Tiago, ó. Eu tô de butuca não ser, Tiago, viu? Aqui, ó. Tô de zói, mas tô de zói mesmo. Esse Tiaguinho é terrível. Pois é, gente, ó. Nós estamos aí. Agora, deixa eu bater o outro bolo aqui. Essa água aqui, ó, com essa água de limão aqui, é uma maravilha. É boa demais. Eu adoro, ó. Tá vendo? Tem morango, tem limão. Muito boa. Nossa, uma maravilha. Então agora, e o frango, gente? Como é que tá esse frango? Acho que eu vou vender pro forno mais um pouquinho. É. Essa feijoada tá ruim. Nossa, essa feijoada eu acho que tá boa. Tá boa, Meri? Tá boa, Meri? Olha que delícia, gente. Olha, ó. Nossa. Se vê, se sente, essa cozinha tá presente. Que delícia. Mas tá bonito esse frango, Consuelo? Tá. Você acha que é melhor dar mais uma coragem na minha irmã? Ah, coloca ele na parte de baixo. Que aí eu coloco meu bolo na parte de cima. Vira ele desse lado, colar esse lado. É, vira ele assim pra cima. Mas aí, se eu deixar cinco minutinhos aqui, já posso tirar depois. É, não pode? Pois é. Olha que maravilha, gente. Olha que delícia, ó. Franguinho, né? Esse frango temperadinho com alho, né? Alho batidinho, uma delícia. Assado no forno. Tudo de bom. Então tá bom demais aí, ó. Aham. Então agora eu vou colocar o bolo pra assar. Né? Tá top de linha, viu, gente? Top de linha é esse bolo de mandioca. Aipi, Abigail Gomes. Beijo pra você. Olha que delícia essa coisinha. Uma maravilha, Abigail. Olha que maravilha, ó. Que é bolo de aipim, tá? Abre aí pra mim, o Floreno, que tá ligado, não tá? Abre aí pra mim, o Floreno. Abre aí pra mim. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Olha lá o carro de barco. Eu vi um rapazinho. Que maravilha. Que maravilha. É, uai. Uma delícia. Tá lindo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Com par de... Com par de José Custódia. Olha aí que delícia essa feijoada. Nossa, olha pra você ver. Não tá bom, tio? Hum? Essa feijoada? Não, mas... Pega um prato aí. Pega pro senhor. Tá bom. Olha lá. Olha o tamanho da panela de feijão, gente. Olha. Essa é uma feijoada. Olha o tamanho da panela, ó. Chique demais. Chique demais. Em quantos minutos que vai ficar lá... Em quantos minutos que vai ficar lá na... Tem... No broma. Em quantos minutos que vai ficar lá na... No broma. Você tá muito bonita. Nossa, mas não é ela tá não. Ela é bonita. Tá chique. Sempre, né? Tá lá a outra maravilhosa. Linda, sumida. Por que você não me ama mais? Eu amo todo mundo. Comadre, vem cá. Comadre, dá um beijo aqui. Gente, olha o que você tem. Que maravilha. Não tá? Ei, Comadre, você tá bonita. Que demais, uai. Quem é isso? Nossa, uai. Mas você tá bonita. Comadre, o que é isso? Essa é bonita, não é? Ou você vai assim bonita assim? Essa é belezura. Olha lá a panela. O tamanho da panela da... Olha bem na bola. Olha o tamanho da mãe de mulher. É linda, não é? Não. 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 Por que? Não. Não. Mas ela tem que arranjar mesmo, uai. Se ela tá bonita assim. E aquela ali, ó. Aquela ali, aquela comadre ali. Não me ama mais, não. Deixou, me abandonou. Ô gente, que mãe é grande. Mãe tá grande, onde é ela? Olha o tamanho da mãe. Exatamente. Olha aí que eu vou passar o seu amor. Vamos pensar pra isso. Porque ela vai conseguir arranjar. Ai. 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 A senhora come lança na casa da comadinha. Estou filmando o senhor. Aqui, essa comadinha linda e maravilhosa. Muito demais. Olha aqui. Olha aqui. Essas comadinhas aqui é 10. Eu achei que ela é grande. Olha aqui. O suelo é forte. O suelo é forte. O suelo está forte. Eu estou achando que ela está dando de luta para o mundo. Como ela foi, vai voltar. Não quer que ela buscou um baguncinho dele. Não quer que ela buscou um baguncinho dele. Isso ele é para ver? Não, menina. Isso aqui é o bolo de mandioca. Estou só esperando o frango que ele já está fazendo aqui. Gente, vamos comer ali. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Vai tentar, olha. Tire. Olha aqui. Olha aqui. Vem cá, o suelo. Vem cá, deixa que... Eita, mas olha gente. Eita, pessoal. Essa é a minha fumaça. Meu fumaça marulhoso. É um homem que vai. É, o seu fruto é fumaça. Agora é a Marte. Eita, pois. A Marte. Cadê o Tia Antônio? O Tia Antônio estava por aí. Se não me engano. Ele está por aí. É Liana que chegou. Olha que linda. O Tia Antônio estava por aí. Já vai tirar um negócio aqui. Para que você veja o que está lindo. Nossa Senhora. Nossa Senhora, essa cozinha está que queima, viu gente? Tia Antônio, que é o seu pai nesse canto aí. Você quer a mesma coisinha de lá? É. É a cor. Aí você colocou o caldinho da feijolada em cima dela assim. É tudo diet, né? Tudo diet, meu filho. Se você achar que a feijolada tem vudu. Você pega uma pedra de gelo. Coloca a subida dela. Na hora a vudu vai ergar. E aí você não toma nenhuma vudu. Sabia, né? Esse é o truco. É o truco. Você não comeu. Eu faço de corrente assim. Um dia, né? Um dia, né? Você sabe, né? Um dia também. Esqueci, né? O que é você se for de chuada? Você vai para a marinha. Três, aguarda, não. Três. Vou agora em cima. Dois, votam. Dois, diga, né? Ei! Ei, cheia, deixar a casa. Ei, meu filho... Mais um compadre, um pedaço! Aqui, tá queimando aqui, gente! Quem tá queimando aí? Quem tá queimando aí? Quem tá queimando já? Que queimando já não! Eu ia com barrilha, não! Ai, eu ia com barrilha! Ah! É como vai! Né? É como vai? Aqui ó! Aqui ó! Olha, que suene! É delícia! E aí, amor? Não vai ter nada. E aí, amor? Nossa, gente, isso vai ser até bom, viu? A festa tá boa. Nossa, olha a prima ali, olha a maravilhosa! Ela tá com margem, ela tá com margem linda, maravilhosa! Ela está gordo! Ela põe na pescara que eu tenho um rei. Vamos tomar um bumbum e ele é o balanço. Porque ele tem que ter mais correntinha da mancinha. Antô, eu posso colocar o couro pra poder assar? Meu Deus! Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Fizeram que acabaram. Estão se alvendo de novo? Estão se alvendo de novo? Lá é vento que dá pra frente. Nossa! Só cozinhando. Milagre. Fui. 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 Deixa eu mostrar aqui, olha que delícia, gente, olha, eita, mas olha que delícia essa pejilada, bom mas bom demais mesmo. Tia, mas tá bom demais? O que é essa brilhada? Vai embora, viu? Sondrinha, a gente firma demais a Sondrinha, ela é bacana demais, Tia, é minha irmãzona. Pois é, mas tá bom, né, Tia? Eu falo o que faz. Então agora eu vou bater uma broa. Mãe, mãe, eu, mãe, mãe, você vai comer isso, por favor? Consuelo, tem um frango embaixo, tá? Você tá capaz de abrir? Mamãe, tá bom, né? Eu nem vou pegar café de manhã, sabe ficar frango? A broa, você pode ver que delícia, hein, tá? Nossa, você tá até brincando, tá aí, tá com a Consuelo. O Zé, seu irmão, falou assim, por favor, pelo amor de Deus, vocês guardam o meu pedaço, hein? Aí é que o Zé guardou lá pra dentro, porque é velhinho, hein? O que é que vai queimar? O meu arroz? Vai lá, vai ver. Tchau, tchau, tchau. Que 4 colheres de açúcar Pra fazer a broa Francis Guido Beijão pra você, querida Nossa, que maravilha que você tá aí Agora eu tô fazendo a broa, viu, gente? Vai embora Esse hoje é uma Comilância aqui da Comar de Maravilha O Tiaguinho não vai comer feijoada Ele não veio Viu, Consuelo? Não manda pro Tiaguinho porque ele não veio Eu tinha que vir Eu vou brigar com ele Viu, Creuza? Fala com o Tiago Você não...